Olá pessoal, a gente vai estudar agora então sobre o Material Editor. O Material Editor eu posso ativar através desse botãozinho aqui em cima, ou então através da letra M. Tá legal? É só apertar o M aí, que ele vai ativar o nosso editor de materiais. Então, pra entender um pouco melhor, na visão perspectiva eu vou maximizar, eu vou pegar aqui e vou montar qualquer objeto. Montei aqui uma esfera, então o Material Editor, essa janelinha que a gente está vendo aqui, por que existe o Material Editor? Seguinte, o objeto por padrão, ele já vem com uma cor randômica. Vou montando a Two-Port, deixa eu tentar aqui, aqui está marcado, só que mesmo assim não está dando certo. O que eu faço numa situação dessas? Eu posso vir aqui em cima, Customize, Custom-Wee, é o primeiro aqui, só vou setar novamente. Aí o que vai acontecer? Todas as cores vão vir randômicas, olha lá. Tá legal? Então, por padrão, o objeto já vem com uma cor. Eu posso pegar aqui, através desse botão, e alterar a cor do objeto. E eu também posso fazer aqui em cima, pegar uma paleta de cor um pouco maior, que seria a paleta do CAD. Só que aqui eu tenho alguns tons de cores para escolher, alguns tons de cinza, onde eu posso setar, ele vai colocar no meu objeto. Só que isso aqui é uma cor sólida, não é uma cor que tenha aquele efeito de gradiente. Então, eu posso escolher qualquer cor, também posso clicar no quadradinho e adicionar qualquer cor. Add the Color, e depois confirmar que ele aplica aquela cor no objeto. Tá ali, ok. Detalhe, pessoal. Essa cor é uma cor única. Se eu aplico um material, é um material. Você pode escolher qualquer material, tipo vidro, tipo madeira, tipo tijolo, e colocar, que é uma cor muito mais realista na nossa cena. Não importa se eu tenho uma cor, depois que eu aplico um material, aquela cor some. Se eu ficar trocando a cor, não vai interferir em nada. Então, aqui nós temos o nosso Material Editor. Se eu pegar aqui, o meu objeto está selecionado. Isso aqui é chamado de Slots. Vou clicar aqui no primeiro slot, e vou clicar nesse botãozinho aqui. Ele vai acessar o material, a área selecionada. Ou eu clico nesse botão, que ele coloca o material, pode ver que ele ficou no tom que estava aparecendo lá. Ou então, se eu tenho qualquer outro objeto, eu posso clicar, segurar e arrastar. Deixa eu aplicar um outro, deixa eu aplicar esse aqui. Clico, seguro e arrasto até o objeto que eu quero, e solto. Ele aplica daquela cor. O legal disso aqui, apliquei um material, quando eu for trocar uma cor, a cor não aparece. Por quê? Porque eu apliquei um material. Então, a cor some. O detalhe, pessoal, quando eu estou trabalhando com esses chamados Slots, pode ver que aqui em cima ficou... Um, esses dois tem uns triângulos nas pontas, né? Só que esse aqui, pode ver que está vazio, e esse aqui está preenchido. Por quê? Porque eu estou naquele objeto ao qual esse Slot foi aplicado. Ao qual esse material foi aplicado. Se eu clicar na minha esfera, na minha esfera eu apliquei esse material. Então, ele coloca lá. Estou nesse Slot aqui, e aquele lá é o que está mostrando que foi aplicado na minha cena. Isso aqui facilita se eu tenho uma cena muito composta de materiais, cheio de elementos. Então, olha só. Aqui em cima eu tenho uma barra de menus. Eu vou mostrar a base desse editor de materiais. Por quê? Porque eu vou mostrar tudo isso aqui em base de projetos. Projetos de aviões, projetos de maquetes, projetos de carros. Vou mostrar para vocês isso aqui. Animações. Então, aqui do lado, depende do trabalho. Ah, eu tenho uma esfera. Então, já está aparecendo uma esfera. Mas aqui no meu box, eu quero ver como ficaria o material se eu fosse uma caixa. Então, eu posso vir aqui em cima e alterar. Pegar um box. Ou então, pegar um cilindro. Então, eu tenho essa escolha. Tá legal? Eu também tenho aqui embaixo, esse Backlight. Ele é esse brilho que aparece aqui. Então, deixa eu clicar nesse Slot aqui. Vou ativar esse Backlight. Olha só. Some aquele brilho. Se eu pegar e dar um render, eu não consigo ver um resultado muito satisfatório na renderização. Tanto faz se tem ou se não tem. Eu não consigo ver esse resultado. Olha aqui assim, mais ou menos. Então, não dá de enxergar o que ele faz. É mais aqui no editor de materiais mesmo. O outro que eu tenho aqui embaixo, pode ver que eu estou trabalhando com uma palheta diferente. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui e vou pegar aqui Standard. Pronto. Aí, volta a ser uma palhetinha simples para trabalhar aqui. Então, olha só. Esse botão aqui, botão chamado Background, ele vai criar esses quadradinhos coloridos que ele tem no fundo. Então, se eu clicar nele, olha só. No Slot selecionado, ele ativa ou desativa. Então, ele é interessante quando eu trabalho com opacidade. O que é opacidade? Se eu der dois cliques nele, pode ver que está aparecendo o meu objeto. Aí, eu posso aumentar ou diminuir ele. Onde eu for dar dois cliques, ele vai aumentar. Olha só. Tá bacana? Então, quando eu trabalho com opacidade. Aqui embaixo, eu tenho a opacidade. Se eu diminuir isso aqui, pode ver que ele diminui aqui também. Então, isso aí não passa de um fundo. Dá para ter um ponto de referência, para ver como ficaria o nosso objeto transparente na cena. Pode ver que a gente passa a ver agora aqui os grids. Se eu der um render aqui, continua a mesma coisa. Ok? Vou fechar isso aqui. Vou deixar uma opacidade de 100%. Deixa eu tentar diminuir um pouco mais aqui. Deixa eu tentar dar o render agora. Agora sumiu. Deixa eu aumentar um pouquinho. Diminuir um pouquinho. Render. Olha. Tá legal? A gente também pode colocar uma cor nesse material. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, olha. Difuse, aqui na frente. Eu posso escolher uma cor. O que vai ser colocado nesse material. Automaticamente, como ele foi inserido no nosso objeto, ele passou para o objeto. Para o objeto. Para o objeto. Tá? O que mais? Eu tenho aqui embaixo, esse sample, ele trabalha... Como eu vou explicar para vocês, ele vai distribuir o material no objeto. Então, ele está distribuído, digamos, um por um, dois por dois. Ou então, em mais vezes. Aqui a gente não consegue ver muito o resultado. Deixa eu tentar aplicar aqui um modificador. Modificador não, um material. Vou clicar na frente desse difuse aqui, olha. E vou pegar aqui em cima um material chamado checker. Tá? Esse material checker aqui é um joguinho de xadrez. É. Quadradinho branco, quadradinho preto. A gente pode alterar as cores. Então, olha só que interessante. Não estou vendo na minha cena. Eu vou clicar nesse botão aqui, olha. Que ele vai mostrar. Então, aqui em cima é a distribuição que ele vai ter. Tá legal? Aqui embaixo é para a saída de vídeo. Como que eu quero ver as cores numa saída de vídeo para a TV. Tá? Aqui embaixo, esse make preview, a gente pode fazer uma animação. Tá? Então, clico, seguro, pego esse primeiro aqui mesmo. Quer dizer, já estava nele, né? Aí ele vai aparecer essa janelinha aqui. Tá? Onde é para nós gerarmos um vídeo. Então, vamos fazer um aqui, um simplesinho. A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode andar aqui. Essa barra de tempo aqui até o 100. Tá? Vamos ligar aqui o Auto Key. Tá legal? E esse... Esse offset aqui a gente vai aumentar. Pode ver que a malha está girando. Tá? E depois a gente clica nesse botão. E só dá um OK. Ele vai pegar a segmentação inteira aqui na barra de tempo. OK? Os frames inteiros. Então, ele vai carregar um pouquinho e vai abrir um vídeo. Ele pode abrir um vídeo tanto pequenininho como um vídeo grande. Depende da nossa resolução. Isso aqui é tudo questão de ajustes. Tá? Aqui então, ó. A malha está girando. Tá? Claro, foi só uma demonstração. Tá? Aqui a gente tem o Play para retroceder. Podemos dar um Play de novo. Ou então, se a gente quer salvar. Aí vai aparecer aqui para escolher onde que a gente quer salvar. Aí tem a extensão final que a gente quer. Ponto AVI. Pessoal, então é isso aí. Vamos para a nossa próxima aula. Te aguardo e até lá. Tchau.